Morador do Dirceu há mais de 20 anos, Antônio Albino relembrou as situações de criminalidade na região. Segundo ele, a chegada da Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes é recebida com muita alegria. Eu não tenho dúvida nenhuma de que as coisas vão melhorar para o nosso município, para o nosso bairro, porque você sabe, você que trabalha, e sabe que a criminalidade já é muito séria em todo o Estado, principalmente na capital. Todos os dias acontece aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós queríamos que fosse o contrário do que acontece no dia a dia. Eu sonhava no dia a dia que isso viesse a acontecer, que viesse uma segurança melhor para o nosso bairro, e é o que está acontecendo. A todos aqueles que vão trabalhar neste local, eu quero agradecer de já o que eles vão fazer por nós, como vai melhorar o nosso bairro. O deputado federal Fábio Abreu, que também já foi secretário de Segurança do Estado, esteve presente na inauguração. Ele pontuou que a chegada da Delegacia Odisseu vai ser de importante ajuda na repressão da criminalidade e de facções presentes na região. Nós temos aqui, primeiro, uma delegacia que vai enfrentar o principal problema que nós estamos acompanhando, que são o tráfego e as tais facções, o espaço adequado para os nossos profissionais, o bairro grande de seu, e também é simbolicamente a implantação de uma repressão nos principais bairros da capital. E a qualificação, qualidade para o trabalho dos nossos profissionais. Aqui há a possibilidade, inclusive, de aumentar equipes que vão fazer esse enfrentamento. Há a possibilidade, nesse espaço, de termos o próprio canil, que já tem uma semente aqui, alguns cães já estão sendo treinados aqui para a própria DEPRE, em parceria com o canil da Polícia Militar. Então, é uma obra que significa muito, principalmente, para esse momento. Foram mais de 327 mil reais investidos na nova sede da DEPRE. Além desta, outras delegacias de municípios piauienses receberão investimentos em reforma. De acordo com a governadora Regina Souza, as delegacias piauienses receberão investimento de cerca de 4 milhões de reais. Foi autorizado 4 milhões e meio para a reforma das delegacias de Teresina, mas também do Estado, aquelas que tiveram. Nós já fizemos algumas no interior também. Onde eu vou, eu gosto de visitar e chego, eu ligo para ele e falo, está precisando de uma reforminha ali. Então, a gente quer deixar as delegacias, no final do ano, todas em situação de igualdade e em condições de trabalho. Nós já iniciamos algumas obras, como é o caso lá em São João do Piauí, aqui o 25º DP e algumas delegacias aqui da cidade, que nós já iniciamos a execução desse contrato. Então, um investimento alto, mas já autorizado. Queremos, é claro, atender algumas delegacias da capital e outras também do interior do Estado. Mas nós temos um outro investimento, que são reformas e ampliações, construção também, como é em Marcolândia do Piauí, nós temos, vamos inaugurar lá até o final do ano, lá em Marcolândia, que é uma região importante de divisa do Estado com o Pernambuco. Uma unidade integrada de segurança, como também em Campo do Buriti, em Domingos, Mourão. Em Esperantina também, nós temos uma delegacia que está sendo construída, enfim. E aqui em Teresina também, outros equipamentos nós vamos entregar, além de equipamentos de informática, instrumentos para a inteligência trabalhar, alguns softwares, alguns equipamentos necessários também nós estamos adquirindo, e outros instrumentos necessários à atividade fim da Polícia Civil. É uma estrutura muito boa, excelente, né? Agradecer demais ao governo do Estado, ao secretário de Segurança, o deputado Fábio Abreu, nosso delegado-geral também, do Siqueico. É, pra gente, é uma responsabilidade, estamos recebendo um equipamento muito bom, vai agregar demais o serviço aqui da DEPRE. Vamos procurar dar resposta ainda mais, né? Porque a unidade vem dando ao longo do ano, ao longo dos anos, e intensificar ainda mais o combate aqui. Agora estamos na área do Diceu aqui, né? Mais precisamente no Parque Ideal. Pretendendo fazer ações aqui na região e continuar as ações nas demais regiões da capital.